Maciel enxerga muito pouco. A minha visão é bastante reduzida. Eu vejo pessoas, se eu não ouvi a voz, eu não consigo divulgar, mesmo a curta distância. Mas as medalhas no pescoço mostram que ele conseguiu ver a saída para a superação. A gente já venceu o torneio de verão aqui em 2017, a Copa Brasil, o Coscrout e a Copa que teve o torneio lá no Rio de Janeiro agora, em dezembro. Ele é um atleta de paraciclismo, categoria de esporte para pessoas com deficiência visual. A velocidade na bicicleta durante a competição pode chegar a 100 km por hora. É por isso que o esporte não existe sem um companheiro que tenha a visão normal, o piloto. O piloto tem que, em todo momento, passar o que está acontecendo na corrida para o deficiente que não tem essa visão. Se tem algum atleta um pouco mais à frente, ele avisa, olha, nós estamos chegando perto dele, vamos aumentar a força? Levanta, está indo para a chegada, vamos levantar agora e fazer o máximo de força possível para alcançar. Está chegando uma subida, olha a curva, quebra-mola, buraco na pista. Então, todas essas informações são passadas. Cleomar já foi por duas vezes campeão brasileiro de ciclismo olímpico na categoria convencional. Venceu várias vezes a competição aqui no estado. Hoje, é professor de educação física e, no tempo livre, se dedica aos treinos com o Maciel, um trabalho voluntário. Há cerca de um ano, eu fui convidado a participar de um passeio ciclístico e conheci esse nicho, né, que é o pessoal do deficiente visual. E me empolguei com a possibilidade de estar auxiliando outras pessoas, né, e comecei a me envolver com eles e hoje eu sou o treinador deles. É um trabalho, acima de tudo, em equipe, sincronizado, a começar pelos pedais da bike. Deu tão certo que as medalhas e troféus reforçam a afirmação, junto do último título, o terceiro lugar no ranking brasileiro de paraciclismo. Apesar do bom desempenho da dupla, tudo foi conseguido na raça. Isso porque o ideal seria uma bicicleta speed, de corrida. Mas, em portada, custa cerca de 22 mil reais. Na falta do equipamento, foi feita uma adaptação com uma mountain bike. A gente observa que é bem diferente das bicicletas de competição. E tem outro agravante, porque é uma bicicleta quase que tem o dobro do peso das convencionais. E por isso, os dois atletas sofrem bastante. Um patrocínio, porque a gente usa um equipamento adaptado, né, mas se a gente tiver uma bicicleta a nível de competição nacional e internacional como é, vai melhorar e muito. Lala e outra competidora representam as mulheres goianas no paraciclismo, mas atletas esforçadas e sem apoio. Por isso, ela apela para um incentivo do governo. A nossa bicicleta é uma bike adaptada, não é um equipamento bom, é um equipamento pesado, é um equipamento que fica caro. E queria pedir para o governador estar sensibilizando e dando um apoio para a gente, porque esse equipamento, como ele custa caro, a gente não está conseguindo patrocínio para adquirir o equipamento. Até então, o grupo faz festival de sorvete e outros eventos para conseguir o dinheiro para as viagens. E, acima de tudo, coloca luz no caminho daqueles que se encontram no escuro. Eu fiquei meio desmotivado, mas foi aí que eu conheci a galera do paraciclismo, que veio essa boa notícia que eu posso fazer alguma coisa na vida.